E pra fazer esse projeto a gente vai usar esse material que tem em cima da mesa, então pro tecido a gente vai compor o linho misto com linho misto estampado e o rosa do Candy Colors que vocês encontram na Boutique das Rendas, também a renda de algodão, mosquetão e argola D, botãozinho Tic Tac Ritas e o viés xadrez da Cinderela Fitas e Viés. Todas as informações com o material certinho vai estar na descrição do vídeo. Aqui esse projeto ele pode se tornar uma carteirinha pra botar celular, uma carteirinha pra saída rápida e também você pode presentear na Páscoa colocando uma barra de chocolate dentro. Então uma peça com dupla função aí, que delícia né? Então vamos conferir as medidas porque esse passo a passo não tem molde, então eu passo as medidas durante o vídeo. Então é só continuar aí que você vai ver direitinho como é que a gente vai montar. Então aqui eu separei as partes desse projeto, então a gente tem a parte do projeto do corpo, que aqui eu montei um sanduíche, então na parte de fora eu tenho o linho misto, na parte de dentro eu tenho o tecido de poá rosa e no meio eu tenho uma manta R2. Então a medida pra essa parte do corpo aqui, você vai cortar um tecido que ele meça 32 de comprimento por 20 cm de largura. Então você vai cortar, vai montar o sanduíche, vai no ferro, vai passar e vai quiltar essa parte do jeitinho que você achar melhor. Pode ser um quilte reto, um quilte livre, pode ser um quilte com réguas. Então depois que ele tiver quiltado, você vai cortar com a medida de 13 cm por 30 cm e vai quebrar os cantinhos na parte superior fazendo a curva aqui como tá essa parte. Então lembre-se, qualquer peça que você vai cortar, primeiro você quilta e depois você corta nas medidas. Pra parte do bolso, do bolso 1, você vai cortar um pedaço de manta, aqui eu tô usando a manta R2, posicionei o tecido em cima, passei e já cortei com a medida de 13 cm por 20 cm. E aí eu fui na máquina e fiz uma costura de segurança prendendo essa parte que já tá com a medida de 13 cm por 20 cm. E vou precisar também, olha, de um tecido, que aqui eu vou usar o tecido de linho, vai precisar também, olha, de um pedacinho de fita pra colocar aqui em cima e do viés que a gente vai usar pro acabamento. Isso aqui a gente vai montar lá na máquina. Aí pro bolso número 3, você vai cortar um pedaço de plástico, pode ser aquele plástico translúcido, plástico cristal. E a medida dessa parte aqui é de 13 cm por 16 cm. Na parte superior aqui, nós vamos colocar viés. E pro bolso número 3, você vai cortar as seguintes medidas. O tecido estampado, você vai cortar com a medida de 21 cm por 17 cm. E vai passar esse tecido principal na entretela, uma entretela colante, que seja aquela de colarinho de camisa, de punho de camisa. Você também vai precisar de um tecido pra forro, que ele vai medir 21 por 18 cm. Ele é maior, porque quando a gente coloca assim, olha, direito com direito, a gente dobra, você pode fazer um debrum. E é o que eu fiz aqui, olha, eu quero que ele fique com esse debrum. Então, por isso que ele tem um centímetro a mais. Depois que você faz essa costura e o debrum, você conta daqui pra cá 6 cm, daqui pra cá 6 cm e faz uma marcação. Nesse caso aqui, a gente vai usar o viés. Então, ele vai ter acabamento em viés. Mas, se você preferir, você também pode fazer o mesmo projeto sem viés. Então, eu já adiantei as mesmas partes e medidas que eu tenho nesse daqui, eu já fiz com a parte do azul. Só tem uma diferença aqui. Que no corpo desse rosa aqui, a gente fez um sanduíche e quiltou. Pra esse daqui, você vai fazer primeiro o quilte somente no tecido externo em cima da manta. Você não vai quiltar com o forro. E o forro, olha, observe que ele também é maior. Então, você só corta a parte do tecido externo quiltado com a medida que a gente tem aqui. Que é de 13 cm por 30 cm. O forro você deixa separado. Já o resto é tudo igual. E aqui, eu tô usando o tecido de linho misto estampado no tom de azul. E o azul da coleção Candy Colors. Pra fazer esse projeto. Então, agora a gente vai lá pra máquina. Pra montar essas duas peças aqui. Que pode ser com viés ou sem viés. Então, vem pra máquina comigo. Então, aqui, vamos começar pelo bolso 3. Que, na verdade, é o primeiro bolso da nossa carteirinha, né? Que eu tenho o tecido estampado. Que tá em cima da entretela. Entretela de colorinho de camisa. Ele mede 17 por 21. Posicionei o tecido de forro direito com direito. E eu fiz uma costura aqui com o pé de máquina. Referente ao sapatilho da máquina industrial. Que é meio centímetro. Fiz a costura aqui. Vou abrir. E vou virar ele pra trás. Formando esse debrum aqui. Então, agora que eu já tenho essa medida certinha. Eu já posso travar esses dois tecidos. Fazendo uma costura toda a volta. Com essa marcação que a gente tem aqui. De 6 centímetros daqui pra cá. A gente vai dobrar aqui. E vamos fazer uma costura com retrocesso no início e no final. Com aquela costura bem na beiradinha. Aquela costura de nesga, sabe? Dessa forma aqui, olha. Pra ele formar esse vinco aqui. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Essa parte aqui é a parte do bolso da frente. O bolso número 3. Então, a gente separa. Agora, eu vou fazer o bolso de plástico. Esse bolso aqui só tem uma parte aqui em cima de viés. E eu ainda posso colocar também uma rendinha. Se eu quiser colocar. Lembrando, se você quiser fazer com viés. Esse bolso aqui, ele é bem acerto. Mas, se você for fazer sem viés esse projeto. O ideal é que você não coloque esse bolso na parte de trás. Porque ele é um plástico que quando a gente for desvirar. Vai ficar duro. Vai amassar. E pode ser que não fique com um bom resultado. Então, pra quem for fazer sem viés. Eu acredito que botar o bolso atrás não é uma boa opção. Eu vou aproveitar que eu tenho esse pedacinho aqui. E vou prender primeiro a minha rendinha aqui. E depois eu vou posicionar o viés da Cinderela aqui em cima. Esse viés é o viés de 25 milímetros. E você também conta na Boutique das Rendas. Assim ficou o bolso. Que é o bolso que fica na parte de trás. Então, a gente também reserva esse bolso. Agora, a gente vai fazer o bolso número 1. Que é o bolso que fica na parte da frente. Então, eu vou primeiro prender o que eu tenho aqui, olha. De sanduíche. Vou prender aqui. E vou cortar esse excesso. Esse tecido é o tecido de forro. Esse daqui é o tecido da frente. Então, eu vou posicionar o meu viés pela parte de trás. E vou rebater na parte da frente. Eu aqui não abro essa parte do viés. Eu vou manter ela fechada. E vou usar essa própria marcação que eu tenho aqui. Da dobra do próprio viés. Pra fazer a minha costura. Vou encaixar a minha rendinha aqui, olha. E vou rebater o viés por cima. Pronto. Eu já tenho, então, as quatro partes desse projeto. Então, com o viés, são quatro partes. Sem viés, são apenas três partes. Corpo, bolso 1 e bolso 3. Agora, eu posiciono esse bolso aqui em cima desse. E coloco assim, olha. Junto a parte de baixo com a parte da lateral. Faço uma costura aqui, olha. De segurança prendendo. Agora, eu faço o mesmo do outro lado. Agora, eu dobro aqui e prendo a parte de baixo. Segurando e fechando o bolso aqui. Pronto. Eu já tenho o bolso 1. O bolso 3, que é o que vai ficar aqui, olha. Na frente da nossa porta carteirinha aqui de celular. Ou de chocolate, né? A ideia aqui é levar como um chocolatinho aqui dentro. Mas, antes da gente posicionar essa parte aqui. Eu vou posicionar essa daqui que fica na parte de trás. Então, primeiro, faça o acabamento na parte de baixo. Depois, prenda as laterais e corte o excesso. Vou virar e vou encaixar uma parte na outra. Alinho tudo na parte de baixo. Faço uma costura de segurança. E prendo aqui, olha. As laterais, fechando esse projeto aqui. E agora, a gente acaba com o viés toda a volta. Então, aqui, eu começo do lado de trás. A gente tem canto mitrado, a gente tem curva. Então, no canal, tem um vídeo que eu falo só sobre a aplicação de viés com canto mitrado e com curva. Se você tiver na dúvida, o card vai estar aparecendo aqui em cima pra você dar uma olhadinha. Faço a costura toda a volta. Respeito os cantinhos mitrados. E viro e rebato a costura. E agora, eu vou rebater a costura. Fazendo a minha costura aqui, olha. Casar com a costura que eu tenho embaixo. Então, vai usando o desmanchador de costura como seu amigo, seu de apoio aqui, olha. Pra você encostar a costura certinha e fazer o acabamento do lado de dentro e do lado de fora da mesma forma, bem perfeitinho. Assim, olha. Ficou o projeto com o viés. Aqui atrás, você pode botar um botãozinho aqui, olha. Um botãozinho Ritas, né. Quem quiser pode botar um zíper. Eu quis deixar ele assim, olha. Sequinho mesmo. Só pra botar um documento aqui, rapidinho. É. Opção de botar a alcinha, você pode também. E eu vou mostrar isso pra vocês agora na que a gente monta sem o viés. Então, acompanha agora aí o processo que a gente faz com a que tem o acabamento sem viés. Então, aqui eu já trouxe o processo do bolso já encaixado, né. Esse bolso que é o bolso 3 em cima da parte do bolso 1. Esse aqui eu fiz um bolsinho com o debrum. Em vez de botar o viés como eu fiz no outro, eu fiz igual. A gente fez essa parte aqui do rosa, eu cortei ele com um centímetro a mais na parte do tecido de forro pra fazer o debrum. E eu coloquei a rendinha aqui. E esse aqui eu fiz normalzinho, sem ter o debrum, como eu fiz no anterior. Já posicionei ele aqui, montando então o bolso 1 com o bolso 3 em um bolso só. Aí, a gente vai pegar a parte do corpo, que é a parte que tem o quilt. Aqui eu fiz um quilt reto, usando a marcação de 1 em 1 centímetro. Então, eu achei o meio e fiz no sentido, no ângulo de 45 graus, achando e formando como se fosse uma espinha de peixe. Tá vendo? Olha, esse quilt. É o Straight Quilt Line, né, que é conhecido. É super alto agora nos Estados Unidos e você pode fazer com o pé da sua máquina. Não necessariamente precisa do pé de quilt livre pra você fazer esse projeto aqui. Então, com essas duas partes, eu coloco direito com direito. Faço uma costura na parte de baixo e faço a costura da lateral, prendendo essa parte nessa. Pode fazer costura mesmo normal. Não precisa ser costura de segurança, não. Costura com o pé de máquina. Se você quiser botar uma alcinha, você vai pegar um pedacinho de tecido, que aqui esse tecido mede 5 por 7. Dobre ele no meio e vinca. Aí, você acha essa parte aqui com o vinco do meio. E essa parte aqui com o vinco do meio. E aí, olha, você finaliza assim. Então, essa... Isso daqui é a cordinha que você vai colocar aqui no cantinho. Olha, bem aqui no cantinho. Você pode achar ela assim. Você pode fazer uma costurinha ou colocar a argola D, que é o que eu vou fazer. Então, eu não faço a costura, não. Eu deixo ele assim, soltinho mesmo, porque é tão pouquinho, não tem necessidade, tá? Olha, encaixa perfeitinho. Agora, eu vou posicionar aqui, olha, no final de onde eu tenho aqui o meu bolso e faço a minha costura aqui, olha, com o pé de máquina. Então, eu tô com todos os meus bolsos aqui pra dentro. Já tô com a argolinha aqui, olha, já tá tudo certinho. Agora, eu vou pegar o meu tecido de forro, que é um tecido maior. Vou colocar direito com direito aqui. E eu vou fazer a costura, prendendo toda a volta. E eu vou deixar uma abertura aqui, olha, que fica pela parte do bolso, aqui na lateral, pra gente poder desvirar essa peça. Então, eu dou aqui, olha, uma distância de quatro dedos, faço a costura toda a volta. E aí, depois a gente vai cortar o excesso e desvirar. Faço essa costura em cima da primeira costura que você fez, que é referente a um pé de máquina. Corto o excesso. Eu deixo essa partezinha aqui, pra o acabamento ficar melhor na hora da gente fechar por dentro. Nos cantos, a gente corta, sem cortar a costura. E na parte arredondada, a gente faz pi. Quem tiver tesoura de picote, pode usar a tesoura de picote aqui. Pra fazer esse projeto aqui, ó, que a gente vai desvirar, eu sugiro que você use uma manta R1, que ela é uma manta mais fininha, tá? Que fica melhor do que uma manta R2. Ou pode ser também um acoplado, tá? O nylon acoplado também fica bom. Então, olha só, observe que eu tô virando o primeiro. A primeira parte a aparecer vai ser o meu forro. E é justamente isso que a gente precisa, tá? Então, a gente continua desvirando e acertando tudo. Aqui, olha, aonde eu tenho essa costura. A gente vai finalizar com um pontinho invisível. Então, ela vai ficar pra dentro da parte do forro. Então, ela não vai aparecer. Então, a gente finaliza aqui com um ponto invisível. Agora, a gente vai passar. E, se você quiser, você pode rebater uma costura aqui, olha, toda a volta. Pra dar o acabamento nessa parte aqui da aba da bolsinha. E assim que ficou o projeto com o acabamento sem viés. Aí, pra fazer aqui, olha, a bolsinha, a alcinha. Se você quiser fazer ela numa bolsinha de tira-cola, você põe isso aqui dos dois lados, tá? E aí, você pode fazer uma alcinha grandona pra você segurar no teu corpo, colocar no seu corpo. Mas, se você quiser somente uma alcinha de mão, é desse lado. E a alcinha de mão é muito fácil de fazer. Você vai precisar de 50 cm de tecido. Aqui, ele tem 5 cm de largura. Então, eu fiz o mesmo processo ali de prender a argolinha. Eu dobro ali no meio e vinco pra cá e vinco pra cá, como se fosse um viés. E aí, eu finalizo aqui, olha, no meio. E aí, eu faço uma costura aqui, olha, prendendo de um lado e do outro. Vou pegar, vou colocar a argolinha aqui. Aí, eu vou abrir, olha, a pontinha. Eu sempre deixo assim, olha, dois pedacinhos abertos pra cá e pra cá. E a gente vai colocar direito com direito. E vamos fazer uma costura aqui, olha, com o pé de máquina. Aí, eu abro e eu termino de fazer a costura que eu parei aqui, olha, de um lado e do outro. Vou fazer agora a costura do outro lado. Acho o meio da minha emenda aqui, olha. E agora, eu posso prender aqui com o rebite pra finalizar essa alcinha e eu já tenho a minha alcinha pronta. Pra colocar tanto o botão Rita quanto o rebite, né, aqui na minha etiqueta que eu tô usando. Eu tô usando o rebite número meio. Aqui eu tô usando o botão Rita de tamanho 12. E também vou usar o rebite tamanho 2, mas pode ser o 3 ou o 4 pra finalizar aqui, olha, a alcinha. Então, pra gente usar essas ferramentas, a gente vai precisar do alicate de furação, do alicate de pressão e do balancinho. O balancinho não tá aqui em cima da mesa porque eu uso o balancinho num banco. Se você quiser saber como é que eu regulo e como é que eu faço pra prender o rebite, eu vou deixar o card aparecendo aqui em cima. E aqui na mesa, a gente vai furar, então, primeiro com o alicate de furação. E então, eu já marquei o meu centro aqui, olha, e faço a furação com esse alicate. E eu coloco o meu botão Rita. O botão Rita, você pode usar o balancinho ou o alicate de pressão. Esse alicate aqui eu gosto bastante porque fica à mão. Eu tenho uma aula explicando como é que usa direitinho, mas não tem segredo, olha. Só posicionar e apertar. Importante lembrar que se a gente usa a manta, o botão 12 é melhor, tá? O botão 10, ele não é muito bom pra gente usar coisas com manta, ele solta com facilidade. E agora aqui, olha, eu vou posicionar em cima assim, ó, e vou apertar pra eu ter a marcação aqui, olha, na parte de baixo. Então, aqui eu já tenho uma parte, né, bolsinho atrás, bolsinho na frente e um bolso maior. E a parte desse daqui eu fiz igualzinho, né, eu achei o meio aqui, posicionei, já coloquei o rebite aqui na minha etiqueta e na alça. Eu vou fazer assim, ó, vou acertar minha alça aqui, bem na dobrinha, deixei a costura na dobra. Vou usar o furador, agora eu vou lá no balancinho pra pressionar tanto o da minha etiqueta quanto o da alcinha aqui e prender, dando acabamento a essa necessaire. Lembrando que rebite só no balancinho. E na Boutique das Rendas vocês encontram todos os materiais que eu usei nesse projeto, tanto as ferramentas quanto os botões, tudo. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo as informações pra vocês correrem lá e dar uma olhadinha. Se vocês quiserem adquirir os produtos, tem cupom do BAIFETELIER de desconto. Então, aqui, gente, olha, eu tenho ele na versão com o viés e eu tenho ele na versão sem viés. O projeto é o mesmo, a medida é a mesma, porém, esse fica maior porque não tem a dobra, né, do... Quando a gente costura e vira, que a gente acaba perdendo o material. Então, esse aqui fica um pouquinho menor, mas você pode estar fazendo ele maior, caso você queira, é só aumentar um centímetro e meio. Em toda a medida que eu passei pra vocês, vocês vão ter o resultado do tamanho desse daqui, mesmo sendo direito com direito, né, mesmo sendo sem o viés. E aqui eu tenho a barra de chocolate, olha, só pra vocês entenderem. Ele cabe direitinho aqui, ou seja, vai caber também um celular. Então, esse aqui ficou o resultado. Final sem o viés. E esse daqui com o viés, olha. Também poderia ter colocado a alcinha, mas é uma carteirinha muito bacana, olha, pro pessoal que quer fazer uma saída rápida, que dá pra colocar, olha, documento no bolso da frente, celular atrás. E aqui ainda dá pra levar alguma coisa também, olha, que você precisa ter de fácil acesso. Querendo botar a alcinha, pode também colocar de um lado ou do outro lado, fazendo com que ela vire uma bolsinha. Então, essa é a sugestão pro vídeo de hoje. Uma peça que tenha a função de dar de presente um chocolate, uma barra de chocolate. Mas também de fazer com que essa peça se torne uma peça utilizada em outros momentos da sua vida. E é uma sugestão muito bacana pra quem gosta de saídinhas rápidas e tá sempre com o celular na mão. Então, me conta aí, qual que você vai fazer? Com viés ou sem viés? Qual que você vai usar? O azul ou o rosa? Te espero aqui embaixo nos comentários.